Olá, muito boa noite. Por pressão do Planalto, mais uma vez, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou a análise do projeto de renegociação das dívidas dos estados e municípios. Aprovada na Câmara dos Deputados em outubro do ano passado, a matéria muda o índice de correção da dívida e reduz os juros. O governo gaúcho, um dos beneficiários do projeto, juntamente com outros estados e municípios, pressiona para que a matéria seja aprovada. Um dos principais entraves do desenvolvimento do Rio Grande do Sul, a dívida pública supera os 40 bilhões de reais. Para análise desse e de outros temas importantes para o futuro do nosso estado, estamos frente a frente hoje com o governador Tarso Genro. E para entrevistá-lo, convidamos Adalmir Marquete, presidente da Fundação de Economia e Estatística, Leandro Fontoura, editor de política do jornal Zero Hora, e Paula Coutinho, editora de política do jornal do Comércio. Este é o Frente a Frente que já está no ar. Lembramos que o Frente a Frente vai ao ar todas as quintas-feiras, pela TVE e pela FM Cultura, no 107,7 do seu rádio, com reprise aos domingos, somente aqui pela TVE, às 9 da noite. Governador, obrigado pela presença no programa, boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. O senhor já se manifestou várias vezes sobre este projeto, sobre esse importante projeto de renegociação das dívidas dos estados e municípios, mas ela está, como eu falei na abertura, parada lá no Senado Federal. E ela está parada por uma manobra do próprio governo federal. Na sua opinião, essa manobra é uma questão política ou econômica? Bem, eu acho que houve até um desbloqueamento do andamento do projeto. Nós passamos ontem, ontem e ontem pela manhã, articulando o quórum na Comissão de Constituição e Justiça, de uma parte, e de outra parte, para que fosse lido o projeto. Depois de lido, ele tem uma tramitação mais rápida e, portanto, previsível e obrigatória. E conseguimos isso. Eu conversei, inclusive, com a ministra Gleisi, pela manhã, com a ex-ministra Gleisi, que é senadora, e com vários senadores de outros partidos, e com o próprio relator. Então, houve um avanço. Qual é o próximo lance desse processo? É nós termos a votação logo depois do Carnaval, na comissão. E aí ele fica preparado para ir para a Comissão de Assuntos Econômicos e depois para o plenário. E, de outra parte, o presidente Renan, ontem, impressionado também por uma bancada de senadores de vários partidos, declarou que vai colocar em pauta até fim de março. Portanto, a expectativa permanece, a articulação nacional permanece. Por que o governo bloqueou a votação? Na verdade, bloqueou porque entende que é um momento delicado das relações internacionais, da economia global, em que as agências de risco e os investidores internacionais estão de olho em países como o Brasil, estão de olho nos BRICS, preocupados com a sanidade financeira do Estado. Então, quem olha do Planalto esse assunto, evidentemente que tem uma visão e que é absolutamente respeitável. Quem olha do Estado para o Planalto lida com outras variáveis. E é tão respeitável como a posição do Planalto a que nós defendemos aqui. Então, é um processo político que nós temos que encaminhar e ter a expectativa, sim, e fazer a mobilização para que esse projeto seja votado. Então, foi uma preocupação estratégica do Planalto com as finanças públicas, semelhante ao corte que foi dado de 44 bilhões no orçamento. É uma relação, por exemplo, dos governos com os mercados. O nível dessa relação que é em pauta é a presidência da República. Não somos nós. Agora, nós temos o direito e o dever até de equacionar essa questão da reestruturação da dívida, porque isso aí diz respeito, não ao meu governo agora. Meu governo está garantido. Eu tenho dinheiro para pagar os funcionários e para investir, eu tenho o fim do ano. Mas, ao próprio futuro do desenvolvimento do Estado a partir dos próximos governos. Governador, a última vez que eu conversei com o senhor, antes da visita da presidente, o senhor me disse que não interpelaria a presidente para tratar desse tema. Ela veio, ela não tratou do tema até onde se soube pela imprensa, mas havia uma expectativa em relação a isso. A minha questão é a seguinte, a presidente, em outros momentos que esteve no Rio Grande do Sul, por exemplo, falou da Ponte do Guaíba, apenas indicando que traria a construção dela para cá. Nesse caso da dívida, ela não poderia ter dado uma indicação? Olha, vamos votar até o meio do ano, vamos votar até a Abril? Olha, eu compreendo a situação da presidenta e por isso que eu disse, inclusive, que eu não iria interpelá-la. Porque a voz presidencial em um assunto como esse, que tem repercussão nos mercados, nas relações financeiras globais, é uma voz muito forte. E o governo não tem ainda certeza quando quer votar. Então, na verdade, o silêncio da presidência é um recado. O silêncio da presidência é uma fala. E tem sido compreendido assim por nós, governadores, em primeiro lugar, para que a gente não desrespeite a relação institucional que existe na federação sobre a responsabilidade que tem a presidenta da República sobre as finanças públicas. Em segundo lugar, porque não seria correto eu aproveitar a magistrita presidenta aqui para criar uma situação de constrangimento para ela. Então, ela vai saber a hora de falar. Agora, eu estou falando, ela não me pediu, em nenhum momento, fez qualquer sinal de que eu devesse parar com os movimentos que eu estou fazendo e com a preocupação que eu tenho manifestado. E isso também é uma fala. Esse não falar dela sobre isso também é uma fala. Então, isso está no processo político, está no processo de negociação. E eu acho que o governo vai sentir o melhor momento para fazer essa votação e irá fazê-la. Porque é um projeto do próprio governo. Governador, o senhor não acha que o governo federal fica muito refém da observação das agências internacionais, da expectativa da qualificação, da queda nessa qualificação em relação à meta fiscal, que pode ser comprometida? Olha, eu acho que o único governo hoje que não é refém dessa situação global é a Alemanha. Até os Estados Unidos são reféns. Estão toda hora manipulando a taxa de juros em função dos seus interesses, jogando seus papéis no mercado mundial para rolar uma dívida pública que é maior que o PIB deles, o que não ocorre aqui no Brasil. Então, todos os países hoje, em função do sistema financeiro global, da economia financeira global, são reféns das agências de risco e são reféns daqueles que manipulam os mercados financeiros. Agências privadas e Banco Central Europeu, FED, o Banco Central Americano e assim por diante. E isso é uma realidade. O que nós temos que verificar é como os países se comportam perante essa situação em que existe uma internalização do poder do capital financeiro que se transforma em política enorme dentro dos governos. O Brasil paga quase 40% da sua arrecadação para rolar a dívida pública. Isso é uma situação que um dia vai ter que ser resolvida. Ninguém pode pagar 40% da sua arrecadação a vida inteira. Agora, isso não será resolvido de forma bilateral. É necessário uma nova economia financeira mundial, é necessário um novo pacto global financeiro para que se reestruture esta questão e, em última análise, você consiga sair dessa situação dramática. Eu vou apenas finalizar com um exemplo. O que está fazendo o Banco Central Europeu hoje? O Banco Central Europeu, por ordem da Alemanha, está refinanciando os bancos e não os governos e nem as empresas. E os bancos não estão emprestando para as empresas porque elas não têm garantia. As empresas estão mal na Europa. Pelo menos aquelas empresas que puxam o carro da economia global. O que deveria ser feito? Bom, na minha modesta opinião, parece que deveriam ser financiados os governos com programas sérios de desenvolvimento e as empresas, principalmente as médias e pequenas, que são aquelas que mais oferecem emprego, para se renovar tecnologicamente, para se qualificar, para mobilizar a economia. Então, isto é uma visão da economia financeira global e de quem a controla. E todos nós somos vítimas dela. Governador, uma pergunta importante de fazer. Qual é o significado para os próximos governos, digamos, em particularmente o senhor, quando pensa na reeleição, do processo de renegociação da dívida? E também gostaria que o senhor colocasse um pouco mais sobre a questão financeira do Estado, em termos gerais, para que a população pudesse entender um pouco melhor o que em pé está a situação financeira do governo do Estado do Rio Grande do Sul. Bem, quando nós tratamos dessa questão da dívida, eu não estou tratando exclusivamente de um eventual segundo governo do nosso campo. Eu estou tratando dos três, quatro, cinco, seis governos até 2027. Porque se nós não reestruturarmos a dívida, o nosso espaço fiscal está esgotado. Então, nós não podemos financiar o Estado, nos moldes, inclusive, que estão sendo financiados hoje, investimentos aqui no Estado de infraestrutura e de políticas de desenvolvimento que têm dado resultados positivos. O Estado do Rio Grande do Sul cresceu 6,8% em termos industriais de 2012 para 2013. Isso aí é uma coisa extraordinária. Não sei se vamos crescer tanto esse ano, mas vamos crescer o dobro da União também. Se a União vai crescer dois pontos, dois e meio, nós vamos crescer quatro, cinco. Portanto, o Rio Grande do Sul está na vanguarda hoje do desenvolvimento econômico do país. Como é que nós estamos manejando a economia financeira do Estado e o nosso forçamento em termos financeiros? Nós dissemos desde o começo, e assim o fizemos, que nós não iríamos adotar déficit zero, com todo o respeito que temos para quem adotou. Nós achamos que adotar o déficit zero numa situação de subalternidade que o Estado tem do ponto de vista econômico do desenvolvimento, que a gente tinha em relação ao Brasil, seria afundar o Estado do Rio Grande do Sul em Lamares. Segundo, nós iríamos usar os recursos públicos nossos, aquela sobrinha que nós temos, que não é sobra, na verdade, porque nós estamos endividados, mas aquilo que nós poderíamos controlar para melhorar os salários dos servidores, reestruturar as funções públicas do Estado e desenvolver políticas sociais e desenvolvimento que tivessem ao nosso alcance. Mais água, mais renda, microcrédito, RS mais igual, plano safra, prende recursos do Estado do Rio Grande do Sul, do Tesouro, combinado com recursos também da União em algum desses projetos. Então, isso nós estamos cumprindo de maneira fiel. E terceiro, nós dissemos, nós vamos organizar o espaço fiscal, que nós podemos manipular, podemos estruturá-lo para compor investimentos que vêm do BNDES, do BID, do Banco do Brasil, que a presidenta autorizou, para investimentos em infraestrutura. Por exemplo, a questão das estradas é muito debatida aqui no Rio Grande do Sul. E é debatido de uma maneira manipulatória, na minha opinião. Porque os órgãos de informação que tratam esse assunto jamais informam, por exemplo, de que hoje nós temos em obras de ligações municipais o dobro do que os dois últimos governos. Obras em andamento já feitas. Isto não é noticiário. Deve ter algum interesse político por trás disso aí para não comparar o nosso governo com os governos anteriores. Como é que nós estamos usando esses recursos? Nós estamos usando esses recursos dos financiamentos que nós obtivemos com esse espaço fiscal. Então, a nossa ideia com a reestruturação da dívida, para reestruturar a dívida, é manter um espaço fiscal e daí anunciar uma política de transição até 2027. E essa política de transição não é moleza, não. Não é gastos públicos exacerbados, não é criar fantasias financeiras, não. É uma modulação para que nós cheguemos em 2027 com a dívida daí que vai estar bem reduzida em condições de alavancar o Estado para um outro patamar. É isso que nós estamos fazendo. Sem abdicar dessas políticas sociais que hoje caracterizam muito o nosso governo. Vou dar um exemplo concreto. Nós desenvolvemos com o RS mais igual hoje uma política que já atingiu 67 mil famílias das 117 mil famílias que estavam na miséria absoluta. Isso é um feito revolucionário no Estado, do ponto de vista democrático, distribuição de renda. E parece que isso não é levado em consideração no debate político, pela oposição. Mas na campanha eleitoral, quando nós tivermos o nosso candidato, isso aí vai ficar muito claro e vai ter um impacto muito grande na consciência da população sobre o que nós estamos fazendo. Governador, a minha leitura não fala da presidente, a semelhante à do senhor, mas a impressão que eu tive é que talvez não seja nem votado esse ano esse projeto. Queria saber se o senhor pensa semelhante a isso. E eu quero também já emendar uma próxima pergunta. O senhor disse que isso vai resolver a questão dos próximos governos, até 2027. Mas, para um eventual novo governo do senhor, vai gerar espaço fiscal para novos empréstimos, financiamentos. Esses novos empréstimos e financiamentos também não acabam gerando um problema maior porque vão ter que ser pagos ali adiante? É porque esses investimentos que serão feitos serão investimentos, e só podem ser, em projetos da infraestrutura. E o nosso entendimento é que esses projetos da infraestrutura melhoram o desempenho da economia e melhoram a arrecadação. Então, a relação dívida-PIB do Estado se torna menor com o crescimento econômico e com a própria melhoria da arrecadação. Veja que nós fizemos praticamente um milagre no atual governo. Nós aumentamos a arrecadação em 11,7%, 11,5% e em termos nominais, em termos reais, nós aumentamos quase 6% a arrecadação do Estado, diminuindo impostos. Vejam bem, os governos que nos precederam ou quiseram aumentar ou aumentar impostos. Obrigado. Obrigado.